Mas não tem, não tem desculpa. Você acha que o seu inimigo tá pensando em um cansaço? É isso mesmo, vamo lá. Vamo. Oi. Vamo. 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 O porquê da pontagem regressiva para o Olímpia? O Ramon ainda nem se qualificou para o Miss Olímpia. Mas esse é um dos nossos objetivos. O maior, o auge. Então, para chegar ao Miss Olímpia, o Ramon tem que se qualificar, tá? E o Olímpia é um sonho para qualquer atleta. Tanto uma dor, como profissional. Mas é como tudo na vida, nós temos um sonho. Mas para chegar no Olímpia é que nem tentar ir no Ferrari. Você começa pelo Ford Ka e começa a sonhar e começa a construir, começa a sacrificar em busca do seu sonho. O Ramon tem um plano que é para estar no Olímpia. E agora ele tem uma estrutura com toda a time para conseguir esse objetivo. É o sonho dele, mas é o sonho do Rude Boy, é o sonho do Cris Acento, da toda a time que quer ver ela chegar no Olímpia. Mas tem um porquê. Subir a bandeira do Brasil. Isso, sim, significa uma coisa grande. Agora vocês devem estar se perguntar o porquê que o Rude Boy está fazendo tanto para ajudar o Ramon. E eu vou dizer uma coisa. A gratidão que eu tenho, o país que eu fui mais bem recebido, foi o Brasil. O carinho que eu recebi, que eu recebi no Brasil, é o único. E por essas razões eu quero retribuir com gratidão tudo o que vocês fizeram por mim. Então eu quero ajudar, de coração, uma pessoa que eu identifiquei muito aqui no Brasil, a atingir o palco do Olímpia. Ele vai levantar uma bandeira e vai conquistar um sonho, não só do Ramon, mas de muitos brasileiros que querem um dia chegar ao auge, que é o Mister Olímpia. Vocês estão conosco? Então vamos continuar a fazer essa caminhada e vamos conversar com o Ramon hoje. A gente tem muitas coisas. Antes disso, me acompanhem, porque a gente tem uma boa rotina hoje e tem várias novidades para todos vocês. E aí chega aqui. Antes de tudo, antes de mostrar isso aqui, eu quero vos dizer uma coisa. Todo mundo fala de genética. Eu, propriamente, sempre tive uma boa genética. Mas não foi genética que sacrificou-se pelo Rude Boy. A genética não anda sozinha. Só para vos mostrar uma coisa aqui. Eu morei em Inglaterra por 13 anos, tá? E eu trabalhei como segurança e como instrutor da academia, como personal. Está aqui o certificado para vocês verem. Atenção! Eu estou mostrando o certificado, mas o certificado não serve no Brasil. Mas esse é um certificado internacional. Em qualquer país que fale a língua inglesa, eu posso trabalhar, tá? Eu tenho aqui, esse é o de instrutor da academia. E tenho o de segurança. Eu trabalhei num bar durante vários anos, enquanto eu estava a nível competitivo. Eu fazia dieta, ao mesmo tempo eu trabalhava para fazer um pouco de dinheiro, que era para conseguir sustentar o meu lado competitivo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem que se sacrificar pelos seus sonhos. Não cai do céu, a genética não anda sozinha, a genética não acorda 7 da manhã para fazer o meu cardio, a dieta não prepara a minha comida, a dieta, a genética não faz o trabalho completo. Então, a gente tem que dedicar, desde o momento que a gente se levanta, tem que se sacrificar pelos nossos sonhos. Façam o mesmo e vocês vão conseguir os vossos objetivos. Vamos lá embaixo, eu vou mostrar como é que é a minha rotina e logo em seguida nós vamos ter com o Ramon. porque temos muito bate-papo para falar com o Ramon. Venham comigo. Bom, para dar uma exerção de disciplina, eu agora vou lá e eu estou encargado de ajudar o Ramon no treino dele. e acredito que o Ramon já esteja em um plano. Ainda estamos à espera que você que resolva trazer o plano dele. Mas depois eu vou vos mostrar a minha disciplina, tá? Aqui, frango, frango. Eu, nesta fase, eu estou aqui de frango. O porquê que eu não estou a comer salmão nesta fase e estou a comer mais carne branca? Eu quero dar um pouco de descanso até nos meus receptores. Mas eu estou aqui com 200 gramas de frango, tá? Dá coisa de 50 gramas de proteína e 250 gramas de arroz. Que dá por volta de 50 gramas de carne, tá? Já deduzido. Então o que que acontece? Um atleta para estar prevenido e preparado, começa na marmita ou começa pelo primeiro prato que aparece à frente, tá? Eu tenho um ditado que eu uso muito. A disciplina começa pelo primeiro prato que vai sem lava. A partir daí, o foco tem de ser a 100% até chegar ao objetivo. Mas a gente não fica por aí. Vamos continuar a dar o apoio ao Ramon. Vamos lá ver o Ramon. E só quis mostrar um pouco do estilo de vida de um atleta de alto nível. Quem quer, faz acontecer. Rúdi, faz uma pose aí para a galera, sua favorita. Saudade de fazer umas poses, Rúdi? É tão gratificante quanto subir no palco? Mano, eu acho que é mais ainda. Porque quando nós competimos a mais alto nível, nós sabemos o plano, estamos relaxados. Temos que focar, manter o nível do cortisol baixo. Agora, quando você está fazendo por outro, é mais gratificante, é mais excitante assim, no ponto da palavra, no ponto de ver o sucesso de uma pessoa que você quer ver a chegar aonde você chegou e ainda a ultrapassar, fazer melhor. Os recordes foram feitos para ser batidos. Então, se a gente já chegou, se eu cheguei a top 10 e a top 9 do Olimpia, eu quero que o Ramon seja um top 5 para começar e depois atacar o título. Mas o Ramon é novo, tem tempo, sem pressão, só eu que jogo pressão. Vamos para cima, galera. Bom, família, chegamos aqui na área 51 e essa fechadura emperrou. A chave não entra, não tem o que fazer. Aqui são algumas fechaduras e aquela emperrou. Então, a gente está esperando o chaveiro chegar para resolver isso. Mijão. Dá, mano, não tem como não ir, né? O bom é que todo mundo gosta do Hoodie Boy. Essa é a safra. Cheguei lá, já dá vontade. Desse tamanho, quem vai negar alguma coisa? É o tamanho, é cara, fala a verdade. É cara, né? É cara, cartaruga ninja. Olha lá, é cara. Mas está morto fazendo um treino, né? Dá para ver. Ô, Hoodie, enferrou ali. Enferrou a chave ali. E agora, a chaveiro vai ir? Vai vir em 20 minutos. 20? É. Ainda bem que eu trouxe comida. Cadê? O que você vai comer agora? Nossa! Sabine, não é fácil, hein, meu? É difícil. Parece estar cuidado de um bebê. O que vai ser agora, Hoodie? Diz aí. Arroz e frango. 200 cada um? 250 de arroz. Já aumentei as doses agora. 250 de arroz e 200 de frango? 200 de frango. E aí, Sabine? Difícil alimentar esse animal? Fácil. É pior de um bebê. É básico. É básico, ninguém inventa aqui. Não é fácil. É ou não é? É. Ixi. Me vendeu, ó. É arroz e frango. Fazer o suporte, né? O arroz e salmão. Acabou. A família é o suporte. O resto é saúde. Esforço. Porque comer não é fácil, ó. Uma coisa que leva... Pensava que era o chaveiro. Eu também. Viram pra quê? Arroz, mas o frango tá muito gostoso, ó. A Sabine é boa no tempero. Tem que elogiar, senão eu não como nada. Ô, você nunca enjoa. Mano. Eu não como por prazer mais. Eu como... Por ofício. Porque tem que ser feito. Principalmente eu. Eu se não comer, o meu peso cai. Tem o metabolismo muito, muito rápido. Então... É fazer o que tem que ser feito sem inventar. Com fome, sem fome, eu empurro a comida pra dentro. Essa... É a função do fisiculturista. Eu como por prazer. Mas pronto. A Sabine é boa no tempero. Mas imagina. Quando chega uma fase mais apertada, quando dá pra usar certos temperos... É... Uma colherada e água por cima. Pra descer. Pra descer. Senão... Fica difícil, ó. Quantas refeições tá sendo por dia? Seis e dois cegos. Todas com arroz? Quase dois cegos. Um quilo de arroz por dia. Vai virar japonês. E aí, ó. Estamos com... Como é que é o seu nome mesmo? Marcelo. Estamos com o Marcelo aqui, né, Rudy? Vem nos salvar a vida. O Marcelo falou que é um trampo rápido de um minuto e meio. Não. Também não acredito. Eu já sento rápido. Mas vamos ficar amigos do Marcelo. Vou roubar a vossa casa. O Marcelo chegou rápido. Chegou, ó. Eu sou de duas colheradas. Eu já chego. Boa. Bem rápido, ó. E essa fechadura é fácil, Marcelo? Cara... Não é da dificuldade, não. Mas parece aí que você deu problema, né? É, a de baixo. Você só também... Só grava de boca cheia. Olha lá, Marcelo. Acho que o dente, né? Marcelo. Ramon chegou. Eu quero saber como é que foi a viagem dele. Se vocês não souberam. Se vocês não acompanharam. O Ramon foi visitar os pais dele. Graças a Deus. Eu criei que o Ramon fizesse tudo isso antes de começarmos o projeto a 100%. Por quê? Para aliviar o stress. Para matar a saudade dos pais. O amor da mãe e do pai fica para o resto da vida. Como a gente diz sempre. Mãe e pai só tem um. Então o Ramon foi passar essa temporada. Ficou coisa de cinco a seis dias. Agora o Ramon está aqui focado. Está alegre. Já troquei uma ideia com o Ramon. Já vi o shape. Como é que o shape do Ramon está. Mas eu vou pedir ao Ramon no final do vídeo. Para ver se dá o último take. Para vocês verem como o Ramon está. E depois vou dizer uma coisa. O projeto que eu sou vai ser sério. Vai ser treinar, dormir, dormir. E vocês vão ver o Ramon mais sério da vida dele. O Ramon vai crescer como atleta. E eu me responsabilizo por isso. Então o Ramon está a vir aí. Então só espera que ele saia do banheiro. Para eu trocar uma ideia com vocês. E vamos para o trabalho público. Que é o que a gente quer. Ela está ventilando o fedor. A cabeça dela é outra. Está ventilando o fedor. Está ventilando o fedor? Estava em casa. O que eu faço quando estou em casa? Cago. Vim para minha segunda casa. A área 51. O que eu faço? Antes de me cagar no treino. Porque isso aqui não brinca. Tu já vim preparado. Comi. Caguei. Estou pronto. Mano. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Aqui. Para todo mundo saber. Minha blusa que eu sempre deixo. Toda vez. Eu nunca levo para casa. Ele vai fazer. Ramon vem com outra. Galera. Vocês já toparam a cabeça do Ramon. Ramon vem com outro ar. Vem com outro espírito. É o que eu falei para vocês. Foi visitar os pais. Mano. Fala um pouco. Como foi bom ver a mãe e o pai. Nossa mano. Eu fui para o Acre. Voltei para o berço familiar mano. E eu puxei todas as energias possíveis. Necessárias para mim. Poder evoluir aqui em São Paulo. Me motivar um pouco mais. E estou feliz para caramba. Porque eu vi. Porque eu ouvi. E agora com você. Rude. Nós vamos chegar lá e arrebentar tudo. Claro. Porque eu sei que você tem um carinho por trás de tudo isso. Que vai ajudar a gente. E graças a Deus a gente se pisar na cabeça de ninguém. Estão indo pelo caminho certo. Né. Ajudando todo mundo. Ajudando quem quer estar com a gente. Isso é gratificante demais galera. Eu estou fazendo isso. Minha vida. Como vocês tanto queriam. E eu sempre quis. Isso é minha vida hoje. Mano. Eu quando preparava. Eu gosto sempre de visionar coisas. E eu agora estou colocando no seu lugar. Toda a planilha que está a ser feita. Toda a planilha que eu falo com você. Todo projeto que a gente está a fazer. Um projeto para uma pessoa só. Que é você. Agora sim. Eu sinto assim. A felicidade que eu vejo você agora. Eu já sinto assim. Imagina os seus pais. Em São Paulo. Na sua caminhada para a Olímpia. E poder estar junto. Para assistir você ao vivo. Os melhores atletas do mundo. A concretizar os seus sonhos. Que são os sonhos dos seus pais. O seu sucesso. A sua felicidade. É o maior sonho de qualquer pai. E qualquer mãe. Mano. Eu. Eu me ensino muito com essas coisas. Que. Você tem que a partir de agora. Visionar isso. Que você vai fazer acontecer. Eu acredito no Ramon. Nossa. Todo mundo que está a deixar os comentários. Acredita no Ramon de verdade. Eu. Eu aceito. Estamos muito responsáveis. E eu vou me responsabilizar. Pelo Ramon aqui no Brasil. Enquanto o Ramon está. Enquanto o Ramon. Enquanto o Ramon. Enquanto o assento está lá. Nos Estados Unidos. Na Gringa. Eu vou dando sempre o feedback. Como é que o Ramon está. 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 Visualmente. Você vai ser. Como se fosse o. O. Não é o. A ponte. A ponte. Exatamente. Os olhos do assento. Os olhos do assento aqui no Brasil. Mas. É muito importante você entender isso. A gente vai. Fazer um projeto. Que é para levantar a bandeira do Brasil. No clássico. Do Olimpia. Pela primeira vez. Eu acredito muito. Eu. Acredito. Sem tirar nada de ninguém. Sem me desprezar. Todos os atletas. Todos. Trabalham na arte. Sem diminuir ninguém. Mas. Eu acredito. Com a Ramon. Em 2021. Se não for o cara. Vai ser um dos caras. Que vai levantar a bandeira. Para todo mundo. Que acompanha a sua trajetória. Sua jornada. E é isso que a gente vai acontecer. Vai fazer acontecer. Pode ter certeza. Então. Vamos para esse treino. Hoje é dia de que? Hoje é dia de costas. Eu queria ombro. Mas. Me fizeram fazer costas. É o chefe que manda. Ô Rudy. Quantas vezes costas na semana? Mano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um atleta de alto nível. Não me lembrei disso. Um atleta de alto nível. Por exemplo. Eu digo sempre. Que é. O atleta ganha de costas. Por que ganha de costas? Porque de frente. Todo mundo tem um abdominal. Todo mundo anda de frente. Todo mundo tem uma estética boa. Mas. O músculo que a gente não consegue ver. É sempre o músculo mais difícil de trazer. Então. Para ativar essa musculatura. De posterior. É algo que. Custa muito. Por mente e músculo. Ativar. Saber ativar. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Antes de começar o treino. Vocês vão ver isso aqui. O antebraço do Ramon. A primeira vez que eu olhei para o Ramon. Vem direto a cabeça. Eu já tenho muita. Visão. Acerca disso. Se ele tem um antebraço. Que virou um ponto forte dele. É porque ele ativa o antebraço. Muito. Muito rápido. Então. O que é que acontece. Se o Ramon ativar um antebraço. Tão rápido. Então. Vai dizer. Para chegar nas costas. Vai ter mais dificuldade. Enquanto o braço está a fazer o trabalho. Então. O que é que a gente vai fazer. Vai fazer um trabalho. De mais ativação. Mais concentração. Para começar a conectar. Mente. Musculo. Mente. Musculo. Depois daí. Vem as cargas. Porque se não. Se ele começar a preocupar. Só com as cargas. O antebraço dele vai ativar. E as costas dele. Não vai ter nenhum. PAM. Não vai ter nenhum. Nenhuma. Ativação. Então. A gente tem que focar. Aí. Na contração. Primeiro. E depois as cargas. Vamos lá. Para esse trame de costas. Eita. Vamos lá. Abre a costa. Hoje. Não vou fazer muitos movimentos. Barra curvada. Nem. Nem. Sem terra. Não vou fazer muito com a mão. Eu vou mais para a extensão. Do lombar. Porque o Ramon. Tem uma estrutura. Tem uma cintura. Muito. Fina. E o lombar dele. É muito forte. Então. Eu não quero tirar. Muito da estética. Do Ramon. E fazer cargas. Agressivas. Para não tirar a linha. Do Ramon. E vamos fazer. E a prestação. Para fortalecer. O lombar dele. Tá. Então. A gente não vai fazer. Nada. Absurdo. Mais ativação. Acompanha. Mas claro. Se puder. Os movimentos. Para dar. Um pouco mais. De pano. Para a gente vai. Abra cola. Aí. Descernado. Nieve. Verso. Da. Uita. yanlış. Sarangau. Larga. Pas Admiral. Deixa eu inventar, deixa eu ver você É uma fibra que você respeita, mano Mas não dá pra chegar o outro braço do camão Parece uma perna Boa Faz pique contração Vai, pique contração Pique contração Boa, mais um Boa, deixa eu conduzir aqui Galera, vamos, vamos Pode continuar, continua, deixa eu fazer certo Galera, comigo eu treino no feeling Eu não acredito em treino de priorização Eu já ouvi muita coisa assim Mas pra mim um atleta tem que bater o ano todo Como é bater? Consoante o nível psicológico de eu estar Consoante a força de eu estar Trabalhar todos os pontos Já qual é o ponto fraco do Ramon? Nesse momento eu digo todos Temos que trazer todos os pontos do corpo dele Que sejam o máximo Então quanto mais completo ele tiver Mais eu vou encontrar o espaço pra qualquer atleta E aí, vamos embora Boa, aí, aí, vamos embora Vamos trabalhar, caralho, vamos embora Subiu, subiu o corpo Vamos até, vamos, vamos Lá em cima, lá em cima, lá em cima Boa, vamos, vamos, vamos Mais um, vamos, máximo, máximo Mais um, dois, três, 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 Bora, bora, bora! Mais dois, mais dois, meu amor! Azul, azul, azul! Azul, azul! Vambora! Vambora, vambora! 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 Vocês acham que é brincadeira, né? Vambora! Vambora! Mais de sete! Agora vamos fazer barra, barra fixa! Fazer barra fixa! Você consegue fazer 15? Agora não! Vai ter que fazer! Eu sou mal, ó! Vamos ao máximo que podemos tirar de você! O negócio vai ser sério! O negócio, o Ramon, a cabeça dela mudou! Como vocês podem ver nos primeiros exercícios! Eu vou tirar o máximo do Ramon! O Ramon, eu tenho que saber! Como ele treina! Como ele come! Que horas que ele descansa! Como ele descansa! Tem que estar tudo organizado! Com quem que ele treina! Quando ele vai treinar! Que horas que ele vai treinar! Quando eu vou treinar com ele! Tudo que eu tenho que fazer com o Ramon! Eu tenho que saber! O que está acontecendo! O negócio vai ser sério! Quem quiser convidar o Ramon para treinar! Quando acabar o projeto! Está de boa! Mas neste momento! O Ramon tem que estar focado! E eu sou responsável pelo Ramon! Eu não sou empresário do Ramon! Sou responsável pelo treino! Pelo bem-estar do Ramon! E pelo foco do Ramon! Pela disciplina! Então! É isso que eu estou aqui a tentar explicar! O Ramon não vai desviar para nada! Comer! Dormir! E comer! Para nada! Então! Eu quero que vocês me ajudem! A largar as mensagens aí! Para colocar o Ramon só no foco! Com mão limpa! Sem nenhuma brincadeira! Sem nenhum desvio! O projeto é sério! Vamos lá! Fiz! Sem nenhum desvio! Ah! 1! 1! 1! 2! 3! 4! 10! 5! Vamos com a mão! 1! 1! 1! 1! 2! 1! Um, aí em cima, dois, aí em cima, ponta ação, boa, mais dois, boa, mais uma, isso, jovem, ponta ação, agora, pode ir 10, bora, 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 I am the Viglox. Vamos, caralho, vamos, 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 agora, lá em cima, lá em cima, vambora, lá em cima, vambora, bora, 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 mais dois, mais um. Bom, fazer ramada assentada aí, hein? O que é que a gente vai fazer no início, vamos fazer parciais, primeiro só para ativar as costas bem curtinhas, aqui só para sentir e aí no segundo movimento já vamos fazer com o alongamento, vamos lá, pronto, vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Mais um cara, ué! Olha bem pro peso. Nem chegou nem a metade. Mas só a importância das costas dele. Os orçais já estão ativados. Ele sente qualquer coisa. Por quê? Temos que tirar toda a tensão do antebraço e jogar lá pra trás. Vai dar bonito. Nem tudo é carga, né, Rússio? Tudo é carga. Tem o seu momento certo. Mas nesse momento é encontrar a ativação das costas do Ramon. É o que eu estou a procurar. No momento que as costas dela ativa, aí vamos começar a bater no Ramon de verdade. lonel na China. Não. Não, simplesmente, não. Não vou. patientemente vão. Tô chando na pôl. Tô chando da palma. ! Vai. Apagar. Vai. Apagar. Vai. Apagar. Apagar. Vai. Apagar. Vamos perto do pau. Vem pro pau. Ese. Vamo. Vamo. Larga um, larga um Só um, um é lateral Vamos Ramon, quatro Vamos Cinco, vamos Seis, mais dois Mais um Ramon Mais um Vamos Cuidado com a perna Vamos Vamos Vai em cima Ramon Vamos mais dois Mais um Já dá pra ver Vamos Dois Dois Vamos Vamos Olímpia mano Vamos Um Dois Ramon, quero mais Vamos Um Dois Vamos Um Dois Isso Isso Vem, 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 vem Bora Deixa o tempo Ramon Mola Um Dois Tá, vambora 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 Vem, 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 vem Agora não vou Não vou Não vou Vambora Agora aqui Vai, Dom Isso, vai, vai, vai Aqui Vem, Gamor Azul, 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 azul Aqui, aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, até o fim Você que acordou e está assistindo esse vídeo Quem clicou Se motivou Ele está vendo muito o que eu estou aqui agora Estou buscando se motivar também Obrigado por isso Você é incrível Galera, estamos no terceiro exercício Vamos fazer uma hiperestação com o lombar agora Fortalecer o lombar do Ramon Vamos fazer alongamento Ativação E a partir dali, espremer Do primeiro, segundo Até o topo Vamos lá Desce completo Quer sumir mais isso? Você compete em que 101? 101 Imagina quando você tira o palco Meu Deus do céu Vai ser assustador 101 É o peso de um opa Para vocês terem noção É o peso de um opa 101 quilos O opa em só no 101? Porque com 212 é 96 quilos o máximo Eu subo com 95 O Ramon vai subir com 101 Não quer dizer que ele tem que estar no peso limite Não quer dizer que está 101 É o peso que o Ramon fica melhor cheio Pode ser no 28, pode ser no 29 Mas é importante realçar Com um atleta de 100 quilos já é um peso pesado O Ramon já é um cara grandão Vamos lá Sozinho Você vai ativar Vai fazer uma condução lenta Mas por que? Em vez de ser uma condução da ramada Vai ser lenta Deita por completo Lento Lento Susprete 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 E mais A cima não é o Cristo Não é aqui Desceu Vambora Desceu Desceu Você quer as fibras Desceu 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 Agora Ramon Está lá em cima Vambora Agora vem no palco Desce 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 É completo. Completo, Ramon. Vamos! Vamos! Já deu um duro. Ela ativa tão rápido. E eu jogando esses dois, esses dois dedos no lombar do Ramon, eu consigo ver as fibras, se eu não verem. Ah, não pode jogar, não pode jogar. A longa completa vai conduzindo. Quando eu tirar no limite, quando eu der um torque, eu não posso. Vai ser um movimento completo. Tá bom? Desce completo. Desce, desce, desce. Agora. Pela condução, entra. Bora. Desce, desce. Entra. Passa, passa, passa. Hum! Desce, desce. Passa, passa. Passa, passa. Ah! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, cara. Vamos, 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 vamos. Desce, desce, desce. Desce, desce. Agora. Desce, desce, desce. Passa, passa, passa. Sobe, 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 sobe. Desce, desce. Fora! Sobe! 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 Eita, parra! Não vale nada, velho. Mas é azul! Não altera! Teste! Vai mano, pinta, 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 pinta. Vamos, vai mano, pinta, pinta. Bora, vem... Vamos, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu te fobo. No here, vai! Vou descer não posso. Gol, joga aí. Oh no trelo. Foi no te... Go, no chute. For um te... Boa. Não passe. Não vou descernou. Vai. Para, vo blкими. Var. Vem, amor! Boa! Tá, caminha junto, desce com o flecha, desce com o flecha, desce! Vem, amor! Vamos, amor! Já desfile, já? Bora, caralho! Neto livre, lá embaixo, pelo palco, pelo palco! Neto livre, desce, desce, desce com o flecha, vamos! Desce com o flecha, vamos! Vem, amor! Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Ah, vamos lá! Vou te dizer livre, na puta! Já me xingou, ó! Hein? Ah! Isso é atitude! Isso é atitude! Viu que falhou, correu atrás! Isso sim! Essa é a mentalidade! Essa é a mentalidade! É essencialmente suador! Você vai viver a vida! Lombar é difícil, amor! Lombar? É! Nossa! Problema! Isso aí! Há es fragrance! Estrela é fascinante! Isso aí! Está botando! Estrela! 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 Existe! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eu filhos, isso aqui aconteceu, caralho. Isso aqui aconteceu, vais embora. Sobe, sobre a mão. Sobe, 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 sobe. Sobe, isso aqui sobe. Mais um, mais um, mais um! Acho que ele se sente, né? Vamos! Isso aí! Vamos, caraca! Olha essa porra! Vamo! 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 Isso aí! Isso aí! E já tá! Vai fazer esse movimento aqui, Ramon! Eu não quero, porque é que eu estou ao contrário? A gente vai ficar em 45 graus Vamos colocar Isto aqui vai ser utilizado como um suporte, tá? A gente vai encostar em 45 graus O que eu não quero é que a sua perna Utilize nada E o balanço do corpo não esteja no movimento Então você vai ficar estático Vai encostar aqui Embaixo do primeiro Subir Embaixo do primeiro Eu aqui, com esse apoio Eu não consigo balançar Então eu já tenho um ângulo Fixo aqui Deixa eu ir Esperi Esperi Ah! Esperi 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 Deu um fim, deu um fim Deu um fim Deu um fim Desagarrar Vamos lá Vamos lá Um fim Vamos lá Vamos cá Vamos lá Vamos lá Vamo! 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 É mágico, amor, caralho! Esprende! Esprende! Só mais um, só mais um, amor! Só mais um, só mais um! Esprende! 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 Cheio de ZW Agora faz mola e prende! Preto! 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 Vamo! Vamo no palco! Cinco palco! Um! Dois! Seis! Quatro! E um, amor! O que que acontece? Eu só quero pegar Essa parte aqui dos látices Então é um movimento Só de pressão com o cotovelo apontado pra frente Sem fazer mola pra trás Porque se não vai gerar A parte toda do miolo E do latíssimo baixo Dos látices e frioces Então, quero fazer uma contração Só no topo Então esse é o movimento Se eu encosto Atrás do Ramon Pra ter certeza que ele não faz nenhum movimento De curvar A gente tenta assegurar Vendo o mais tático possível Vamo lá, amor! Bora! Vamo lá, não Vai! Vamo lá, simowe! Um, dois, três, quatro e um. Tá treinado. Vamos fazer um movimento de remata pra pegar bem o dorsal baixo aqui. Tá? Fica sempre encostado no banco. Só encostado. Sem mola, sem nada. Não encosta nada. Fica lá. Agora vai. Bora. Quero mais atenção. Segura. Vendo baixo. Vamos, Ramon. Segura. Isso aí. Vai devagar. Olha. Segura. Boa. Isso mesmo. Boa, Ramon. Por baixo. Bora. Bora. Bora, Ramon. Bora. Vamos. Vamos. Vamos, Ramon. Não tem desculpa. Você acha que o seu inimigo tá pensando no cansaço? É isso mesmo. Vamos lá. Fica lá. Fica lá. Braço. Espremer. Espremero. Braço baixo. Certo. Isso mesmo. Vamos. 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 Baixo. Baixo. Vamos. Vamos. Vamos embaixo. Tem mais dois. 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 Eu quero sempre mostrar algo a mais, tá com vontade, tá bem? Eu tava com saudade do Ramon, o Ramon foi de férias, a gente tá fazendo um treino bem sério, bem puxado, mas a atitude dele tá solto, tá com mais ganas, então é uma alegria enorme pra mim ver essa vontade ali, a sua cabeça, o seu poder, você tem esse poder, você manda em você, você quer, você consegue, você tem uma paredeira em casa, utilize, utilize uma ferramenta pra fazer você se fortalecer, se tornar mais forte, né, trabalhar um ponto fraco seu e passe essa imagem pra outras pessoas, pra que outras pessoas possam se desesperar em você, pra ver que todo mundo é igual, que todo mundo que tem uma base, seja ela ferro, seja ela família, seja ela palavras, se torne uma base pra você, pra você se motivar e se inspirar e começar a fazer algo pra mudar a sua vida, como eu tô fazendo hoje. Hoje sempre jogou essas ideias na minha cabeça, né, eu antes, menino, eu sempre ouvia, hoje eu acolho as ideias dele, porque eu sei que as ideias dele futuramente vão me agregar muita coisa, então é melhor sofrer agora, por causa das ideias dele, e te surtar lá na frente, né, né, Ruth? Ferro sítico. Ela está quase oculta no sine забranche, oi! Tha me sua caralho! Sem pra acreditar agora, sem pra acreditar! Fica lá, fica bem puxado,당o! Solta! Solta! Vamo, mano, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Último exercício, acho que é um oitavo, se não me engano Eu, por norma, não conto muito, mas eu fico a média entre 8 a 10 exercícios. O que é que acontece? O músculo das costas é muito grande, é muito detalhe. Se vocês repartirem, nós temos estil de ombro, temos miolo das costas, temos trapézio, temos dorsal. Então, tem que trabalhar todos esses grupos. Então, eu faço, no mínimo, 8 exercícios. Se der para 10, dependendo da força, aí a gente vai para 10. Mas o Ramon hoje foi excelente. Repetições, repetições altas, contrações, movimentos diferentes. Então, é tudo novo para o Ramon. E é isso que a gente quer trazer. Para dar um choque de tudo o que ele não fez até hoje. É o que a gente está a fazer aqui. Então, eu estou a testar todos os métodos possíveis para a gente encontrar a plataforma certa para onde ele vai ter mais ganhos possíveis. Vamos lá, mais um exercício aqui para vocês. Vamos lá. Isso. Obrigado. A B larga, tá? Usar o cotovelo sempre um pouco afastado. Uma faca. Abriu os lados. E no palco? Vai no palco? Vamos? A B larga já está desgastado. Mas a gente vai tirar o melhor que a gente pode no último exercício. Mas já se vê o desgaste no corpo dele. Mas deu o máximo. Não arregou. Fez o possível e o impossível. Vê essa motivação nele. O espírito é outro. A gente quer isso. Se todo mundo vai evoluir, o Ramon também vai. Não se esqueçam disso. Se todo mundo treina hard, o Ramon vai treinar o dobro. O Ramon olha para cima. A gente está a olhar metas como o Brião, o Cibão. Essas nossas metas. O Ramon tem que olhar para frente. Sempre olhar para frente. Fazer acontecer. Tem que acreditar. Todo mundo treina hard. O Ramon também treina hard. E é isso que a gente vai tirar do Ramon. A partir de agora, vocês vão ver o Ramon treinar o máximo, aos limites, a todo lugar. Acredito ou não acredito? Sim. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Esmaga mesmo. Esmaga mesmo. Esmaga. Boa. Esmaga, Ramon. Boa. Esmaga. Boa. Esmaga. Vamos. Bora. Bora. Bora, Ramon. Cinco agora. Cinco. 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 Três. Quatro. E um. Cinco. Três. 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 Um. Mais três. Quantas repetições você acha que dá para fazer aqui agora? Trinta. 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 É o teu quê? É o quê? O que você falou aí? É o quê? Que eu vomitar. Que eu vomitar? Vamos lá. Segura aí, Ramon. Vamos lá. O pé é o... Caralho, cuspiu o meu. Cuspiu. Falei que o treino é sério. A galera pensa que a gente está brincando aqui. Olha aí. Não estou com a pera, não. Faz parte. Já vomitou em treino hoje? Já. Muitas vezes. Várias vezes. Várias vezes. É bom vomitar quando você está mal disposto. Se você não largar, é o pior. Você fica mal disposto o tempo inteiro. Dá um tempo cuspido. E aí, galera. Mais um treino terminado aqui. Como vocês viram, treino intenso. Intenso. Talvez vocês viram que isso é verdade. O negócio é sério. O negócio é para levar para frente. O projeto é sério. A gente quer chegar no auge, que é o palco do Olimpia. Mas vocês merecem algo especial. E a gente fez, juntamente com a Ceto, falei com todos os integrantes da Grof. E a gente decidiu chegar a um ponto de vamos mostrar o shape do Ramon. Mas, para deixar aqui, bem confirmado para todo mundo, o Ramon é a última vez que vai mostrar o shape até o campeonato. Porque o negócio, a gente não está a fazer por hype, não estamos a fazer por exposição, a gente que é o Ramon no Olimpia. E vocês estão juntamente nesse projeto. Então, a gente vai mostrar pela última vez o shape do Ramon, para vocês verem como ele está. E daqui a três, quatro meses, vocês vão ver o Ramon de novo. O aceto está a mandar o protocolo e vocês vão ver algo especial. O aceto é o cara da condição. Vocês vão ver algo único a acontecer aqui no Brasil. Então, vamos tirar umas fotos do Ramon, avaliar o shape dele, vai mandar as fotos para o Oceto. E aí, toca o projeto. Mas vocês merecem ver o Ramon. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vou mandar foto pra você. Só um cotovelo. Faz a pose favorita. Faz um dos Sérgio Olímpico. Vamos lá, vamos lá Ramon. Vamos lá, vamos trabalhar. Vou mandar foto pra o Sérgio. Nesse momento o Sérgio está em Flórida. E aí eu vou mandar as fotos pra ele. Pela avaliação shape, pra dar o feedback. E aí o protocolo vem. E aí a gente já pode dar mais informação pra todo mundo saber qual é o protocolo que Ramon... tá a fazer e qual é a expectativa. E quais são os shows que a gente quer que Ramon faça pra qualificação pro Olympia. Você acha que no próximo vídeo já dá pra mostrar protocolo e próximos shows? Eu acredito que sim. Porque o Aceto nos últimos dias tem perguntado muito acerca do Ramon. Mesmo estando ocupado com os atletas do Olympia. Mas de qualquer jeito ele sempre perguntou acerca do Ramon. A perguntar como é que o Ramon está. Quais os shows que a gente tem que decidir que o Ramon vai fazer. E juntamente eu e o Aceto vamos decidir. Mas certamente será um show na Gringo. Ou New York Pro. Ou Chicago. Ou Tampa. Ou mesmo no Canadá. Ou Toronto. Ou Vancouver. Então esses shows que a gente está a mirar. Então vamos esperar pelo calendário sair pra tomar uma decisão definitiva. Mas é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que ajudem na motivação. Que acreditem sempre. Sacrifiquem-se pelos vossos sonhos que o Ramon está a fazer por eles. E a gente está aqui pra ajudar vocês. Lembrem-se da minha foto galera. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Bora nada. Bora limpar né. Bora limpar que ele volta. Moço da limpeza. Corre pra cá. Tchau. Tchau.